Música 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 Vai ter outra luz lá dentro, vai ser só essa Mas essa vai dar aquele fundo mudando Tá vendo? Sim Música 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 A década de 50 foi a década do faquirismo como espetáculo Música 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 Campeães e campeões dividiam-se entre a França e o Brasil Música 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 Os espetáculos de faquirismo eram frequentados por um público heterogêneo, populares, políticos importantes, militares de várias Música 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 Venham senhores e senhoras, vem ver a malva, a bela e jovem faquireza que se encontra encerrada em uma urna de cristal. Ela vai trazer para o Brasil o mais honroso título mundial, o campeonato mundial de jejum e tortura. Música 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 Música